RKA4JV RKA4JV Vamos obter mais uma vez a fórmula para a série geométrica infinita, mas por outro caminho. Lembrando que a série geométrica infinita é a somatória, com k indo de zero até infinito, dos termos definidos por A, que multiplica um certo número chamado razão, elevado a um expoente k. Nesse caso, vamos, para facilitar, dizer que essa somatória toda vai ser representada pelo S infinito. E o S infinito vai ser a soma, então, de todos esses termos, que seria o A multiplicado pela razão elevada ao expoente zero, mais o A multiplicando a razão elevada ao expoente 1, mais o A multiplicado pela razão elevada ao expoente 2, e, assim, sucessivamente e infinitamente. Assim como fizemos na outra situação, vamos multiplicar todos os termos dessa igualdade pela razão q. Eu teria, então, q multiplicando o S infinito, vai ser igual a todos os termos aqui, eu vou multiplicar por q. Então, o primeiro era A vezes q⁰, agora vai ser A vezes q¹, porque multipliquei este aqui pelo q, mais o A vezes q⁰ vai ficar A vezes q⁰. Para o próximo termo, nós vamos ter o A multiplicado pela razão elevada à terceira potência, e, assim, infinitamente, com todos os termos nós faríamos o mesmo. Próximo passo, subtrair a segunda da primeira, ou seja, fazer, grosseiramente falando, a expressão de cima menos a de baixo. Eu teria, então, S infinito, que é de cima, menos essa aqui de baixo, que é S infinito, q vezes o S infinito, igual a... Vamos lá. Se eu pegar o A vezes q⁰, não tem nenhum termo semelhante para subtrair. Então, aqui no resultado, eu teria o A vezes q⁰, que eu vou representar somente por A. q⁰ é 1, então, vamos representar por A. Em seguida, A vezes q⁰ menos A vezes q⁰ vai cancelar. A vezes q² menos A vezes q², idem. Em seguida, tem o A vezes q⁰ que cancela o A vezes q⁰. O A vezes q⁴ vai cancelar e, assim, infinitamente, eu sempre vou ter um próximo termo aqui que cancela com o próximo termo daqui. Resta somente, então, A, que é o primeiro termo nesta situação. Eu vou colocar o S infinito em evidência do lado esquerdo da igualdade. Eu teria, então, S infinito que multiplica entre parênteses 1 menos q, que é a razão. Coloquei o S infinito em evidência. Isso igual ao A. Ora, vou dividir os dois lados por 1 menos q, de maneira que eu vou ficar do lado esquerdo com S infinito igual ao A dividido por 1 menos q, que é exatamente a mesma fórmula que nós obtivemos em vídeo anterior, quando tratávamos da demonstração desta fórmula, da fórmula para a soma dos infinitos termos de uma série geométrica. Vamos tomar um exemplo. Na série geométrica, com o primeiro termo sendo 5 e a razão sendo 3 quintos. Então, 5 é o primeiro termo, multiplico por 3 quintos. Dá 3 ao próximo termo, multiplico por 3 quintos. Fica 9 quintos para o próximo, multiplico por 3 quintos. vou ter 8125 e assim infinitamente. Qual é a soma de todos esses infinitos termos? Bem, vamos usar esta fórmula para definir, para obter. a soma dos infinitos termos desta série vai ser, então, esta conta. Eu devo tomar o A, que é o primeiro termo, que ali, então, era 5, sobre 1 menos a razão. 1 menos a razão. A razão, 3 quintos. Então, 1 menos 3 quintos. Fazendo as contas aqui, nós teríamos, então, 5 sobre 5 quintos menos 3 quintos. 2 quintos. Usando as propriedades da divisão de frações, eu teria, então, 5 inteiros, multiplicando pelo inverso, 5 meios. Isso resulta em 25 meios ou, em forma decimal, 12,5. Quer dizer que a soma desses infinitos termos daqui resulta... 12,5 é um resultado empolgante, porque estou somando infinitos termos e eu obtenho um resultado bem definido, 12,5, 12,5. Faz algum sentido, porque você, observando, começa de um termo, que é o 5, e vai diminuindo a cada vez mais. Então, cada termo tem uma parcela menor na soma infinitamente. Eu vou obter 12,5, um resultado bem definido. Bem, mas quando isso funciona? Isso funciona apenas quando o módulo da razão é um número menor do que 1. Se não for assim, nós não vamos conseguir obter uma soma para a série geométrica infinita. Vamos analisar. Quando a razão tem módulo menor que 1, nós temos esta situação em que, de um termo para o próximo, nós vamos tendo um valor cada vez menor, 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 menor. E faz sentido imaginar que essa soma converge. E é o que, de fato, nós observamos neste exemplo. Se a razão for zero, o que acontece? Bem, nesta fórmula, se a razão for zero, teremos a sobre 1 menos zero. A soma toda seria o a, que é o primeiro termo. Embora nós não falemos disso na progressão geométrica ou na série geométrica, a razão zero, mas aqui nas contas este pedaço não estaria definido, mas nós colocamos o q⁰ para poder generalizar. Se nós tirássemos isto aqui, a soma inteira ficaria simplesmente com a, o que faz algum sentido ali, embora a razão igual a zero não faça sentido ao falar de uma série geométrica. Se o q é igual a 1, aqui eu teria a mais a mais a mais a mais a infinitamente, isso daria um valor infinito. Se o a for menos 1, eu teria a menos a mais a menos a, ou seja, ora a soma vai ter um valor, ora vai ter outro valor, ela fica modificando de valor. Se a razão tiver um valor maior do que 1, esses termos, falando em módulo, vão ficando cada vez maiores, de modo que essa soma vai ser também infinita. Em outras palavras, essa série só converge se o módulo da razão for menor do que 1, e, em outras palavras, se a razão for um número entre menos 1 e 1. Muito bem, é isso aí, a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, a soma de uma série geométrica infinita. Até o próximo vídeo!